Muda de assunto porque hoje é dia de Black Friday, nós vamos direto para as ruas de Três Lagoas, onde ele, isso, a Vossa Majestade, está lá, o Príncipe Fernando, direto da Todimo. Meu amigo, se a Todimo já tem preço baixo o ano inteiro, hoje então é espetacular. Bom dia, Fernando. Fala, meu querido Israel Espíndola, o príncipe da TVCHD, estamos ao vivo aqui na Todimo. Como você bem disse, Israel, se todo dia já é dia de economia aqui na Todimo, quanto mais na Black Friday, aqui é Black Friday todo dia, mas o Alexandre separa ofertas especiais na Black Friday da Todimo. É isso, Alexandre? É isso, Fernando. Um abraço aí para o Israel, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores. Então, convidamos aí a população Três Lagoense, venha para a Todimo, venha aproveitar, faça uma visita, vem conferir o que a gente tem de oferta, Black Friday Todimo. É a melhor e a maior ação de venda do ano. Preços que a gente está praticando aqui, não teve esse ano, não teve o ano passado e agora chegou para acabar com tudo. Então, vem para cá e vem aproveitar. É o seguinte, o Alexandre, ele abriu a caixa de ferramentas e tirou todas as principais ofertas. Aqui na Todimo tem tudo para casa, né? Além da gente, a gente está vendo porcelanatos maravilhosos aqui, que você vai falar para a gente, mas eu gosto demais também da seção de ferramentas aqui da Todimo. Tem torneira, tem pia, tem tudo aqui, né? Exato, olha só. Falar de ferramenta antes da gente mostrar os pisos, olha aqui. Já que você tocou, nós temos aqui a Serra Mármore Vonder com 44% de desconto. De R$ 499, hoje ela está por R$ 279,90. Temos o Martelete Bosch com 37% de desconto no Black Friday, saindo por R$ 799,90. E assim tem muitas coisas. Então, dá para vir, dá para aproveitar, dá para aproveitar os horários diferenciados que a gente tem para o final de semana. Olha só, hoje até às 20, na rotina normal era até 18 e hoje até às 20 para te receber. 20, aliás, até se você sair da tua casa aí, 19h50 e chegar aqui, 19h55, o Alexandre atende você, é isso? Com certeza, chega 19h59 e entra para dentro e vamos comprar. Não perde negócio, a gente está aqui para atender. E amanhã, sabadão, era até às 13 e nós vamos até às 18. Então, tem tempo para aproveitar, para vir, para ficar tranquilo. Não conseguiu vir hoje, não conseguiu vir amanhã, vem domingo até às 13. Campanha válida até domingo. Só que, um detalhe, estoque, vem para cá o quanto antes por conta do estoque. Acabou o estoque, acabou a oportunidade. Então, aproveita e corre para cá. Maravilha, porcelanatos. É um mais bonito que o outro. Olha, tenho certeza que, se você fizer o Minha Mãe Mandou aqui, fecha o olho aqui e escolhe qualquer um, em qualquer dessas sessões aqui de porcelanato, com certeza você vai acertar no porcelanato. Mas, apresenta para a gente, meu querido Alexandre, um porcelanato em especial que você separou para a gente aí. Olha só, falou tudo mesmo. Fecha o olho e escolhe. Olha só quanta beleza que a gente tem. Porcelanatos tipo A, porcelanato de primeira linha, grandes formatos, tá? Esse aqui, por exemplo, R$ 59,90 setinado. Você pagava R$ 104,49. Está com 42% de desconto. Se você vir aqui, ainda tem mais vantagem, tá? De R$ 104,49 por R$ 54,90, 47% de desconto. Olha o campeão de venda aqui também. Também de R$ 104,49 por R$ 54,90, 47% de desconto. E temos vários modelos polidos também, com 39% de desconto. De R$ 131,49 por apenas R$ 79,90. Olha aqui, é chegar, escolher e colocar o seu projeto em prática aí. Mas tem um problema aqui, hein? O problema é escolher. O problema é escolher. É mais bonito que o outro. É verdade. Ele gera dúvida, mas é uma dúvida prazerosa, né? Então você chega aqui, encontra a solução, encontra estoque. Enquanto você está aqui, quanto mais rápido chegar, melhor para você aproveitar aí os preços, suas condições e o estoque que a gente tem também. Tem bastante, mas também tem muita loja vendendo no estado, né? Então vamos pra cá, pra Três Lagoas, que você vai fazer ótimos negócios. Mas se você estiver na capital também, nós temos quatro lojas lá. A gente tem loja em Dourados e breve Maracajú. Olha, dando spoiler aqui, tá? Todimo está crescendo no estado aí. Que maravilha, que maravilha. Alexandre, o endereço da Todimo aqui em Três Lagoas? Aqui é na Capitão Olímpico, Mancini 311. É facinho, lembrou do antigo ABV, é só vir que é aqui. Do lado temos estacionamento coberto. Então assim, olha a praticidade, né? De você vir fazer suas compras, deixa seu carro no estacionamento coberto, vem pra cá e vem aproveitar aí as oportunidades do Black Friday. Black Friday Todimo. Corre pra Todimo fazer um bom negócio aqui na Todimo. Bom, vamos lá.